Estamos aqui com o Alpaceno e vamos cumprimentar todo mundo. Bom dia neste clima de noite. Exclusivo. Vamos embora. Bom dia à família. Bom dia à família. Operativos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Apito. 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 Não sei se você quando consegue. Bom dia. Bom dia. Por que você me sabe quando é cavada de Namaria? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Já se repara! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia operativo! Bota! Meu pai sabe! Só me senti do castão! Bom dia! Bom dia casal! Bom dia, obrigado. Bom dia, estudante. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, vamos daqui, vamos da estrada. Vocês fumam aqui para meter no programa. Bom dia, família. Bom dia, também sabe. É branco, é branco. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, amanhã. Está vivo! Bom dia, pai. Muito bom dia, pai. Bom dia. Bom dia, pai. A gente tem mais algumas seguranças que vamos cumprimentar. Bom dia. Estamos quase chegando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pai. Bom dia, pai. Bom dia. Bom dia, pai. Bom dia, pai. Você é uma polícia? Ela não vai curar. Ela não vai curar. Bom dia! Opa pega! Opa pega! Opa pega! Tive que terminar, bom dia! Bom dia! Pega oi! Pega! Tem que começar com a mim? Pega! Que vai aparecer? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Estamos aqui com o segundo integrante que é Lucrecio. Vamos fazer mais um bom dia! Vamos! Bom dia, família! Bom dia! Bom dia! Vamos lá! Eu estou aqui com a minha filha! Não pode! Bom dia! 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 Bom dia, casalho. Não dá muito. Aqui mais o pessoal. Bom dia, família. Bom dia, família. Aqui, aqui, aqui. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até lá no fundo, até lá no fundo. Não, já não mostrei. Você é com o momento a fazer. Bom dia, família. Bom dia. Vamos embora. Aqui em casa agora é equipado. Não estresse, não estresse. É o último bom dia. É o último bom dia. Vai ser o último bom dia agora. Aqui, aqui, aqui. Bom dia, família. Bom dia, família. Bom dia, família. Bom dia. Tanto descansado. Tanto descansado.